Um dos desafios e um dos problemas da lei do direito autoral é que ela se presta a proteger esses três grupos de pessoas, profissionais, amadores e acadêmicos. Mas esses três grupos de pessoas têm interesses muito distintos e esses interesses não podem ser acomodados numa única lei, porque esses três grupos querem coisas diferentes da lei. Quem é profissional e que depende da criação para ser remunerado, talvez não goste muito das licenças Creative Commons, porque essa pessoa espera ainda ganhar dinheiro a partir da circulação dos seus bens. Ou seja, essa pessoa, de alguma forma, ainda depende de uma maneira tradicional de lidar com o direito autoral e talvez espere vender exemplares. Nós ainda vivemos num mundo de exemplares. A venda de livros se dá pela venda de exemplares. Mesmo que você baixe no Kindle, você não consegue transferir esse arquivo para outra pessoa. Você tem um exemplar seu dentro do seu iPad, do seu tablet. Quem é amador, e a Priscila mencionou memes, memes são feitos por amadores. As pessoas não estão preocupadas em ganhar dinheiro. Elas querem que aquele meme circule, que as pessoas gostem, que seja engraçado. Elas não estão preocupadas com... Meme não tem nome de quem criou. Eu nunca vi isso, o meme com o nome do autor. Não há essa preocupação. O quê? Alguém já viu? Vocês já viram o meme com o nome de autor? Não, né? Não tem essa preocupação. E os acadêmicos ficam no meio termo, porque para quem é pesquisador, quem trabalha escrevendo material didático, pesquisando, produzindo para a academia, não vai ser remunerado pela venda de livro. Pouquíssimas pessoas no Brasil vivem da venda de livros, ainda mais de livros de trabalhos acadêmicos. O que essas pessoas querem é a proteção a esse bem intelectual, ou seja, eu quero que meu nome esteja lá, mas eu normalmente não vou me importar que esse bem circule livremente, porque eu, ao contrário dos profissionais, não espero ganhar dinheiro com venda de produto acadêmico. Mas, ao contrário dos amadores, espero que meu nome esteja lá, porque é isso que é importante, é o mais importante para mim. O direito autoral, quando você cria uma obra, se distingue em dois grupos, direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais são os direitos pessoais do autor, é, por exemplo, ter seu nome indicado como autor da obra. Os direitos patrimoniais são os direitos econômicos, são os direitos de exploração econômica da obra, são os direitos que permitem o autor ganhar dinheiro ou abrir mão de ganhar dinheiro com a exploração econômica daquela obra. Esses direitos econômicos estão sujeitos às chamadas limitações ao direito autoral, ou seja, eles não são direitos absolutos. Nós veremos daqui a pouquinho um exemplo das limitações. E esses direitos econômicos são os que se sujeitam a contratos. São esses direitos econômicos que entram em domínio público, porque esses direitos econômicos estão protegidos por um prazo. A Priscila já mencionou. O prazo é a vida do autor e, após sua morte, 70 anos. Há uma exceção para fotografia e para obra audiovisual, o prazo é o mesmo, 70 anos, mas você não conta da morte do autor, você conta da divulgação da obra. Então, o prazo é sempre 70 anos. Depende de como você conta, para fotografia e obra audiovisual, da divulgação, para todo o resto da morte do autor.